Salve, salve, rapaziada! Bora pra mais um vídeo aí no canal. Vamos que vamos, meus manos. Vídeo bem rápido aí, só pra trazer todas as informações pra vocês sobre o Black Ops 6, meus manos. Entramos na tão esperada semana de lançamento, né? Essa semana lança o Black Ops pra gente e a gente vai tá podendo jogar o jogo completo, campanha, multiplayer, enfim. O lançamento oficial acontece na sexta-feira, manos. Mas eu vou tá mostrando pra vocês o que vocês têm que fazer pra poder jogar antecipado, mano. Pode jogar até com um dia de antecedência, rapaziada. Isso mesmo, um dia, mano. O jogo lança na sexta. Tu pode tá jogando na quinta de manhã, tu já pode tá jogando ele. E eu vou tá falando pra vocês o que vocês têm que fazer. Então aqui a gente tem um launcherzinho, né? De como que vai ser. O pré-download vai tá liberado pra todas as plataformas. Hoje já, né? Segunda-feira, já tá liberado pra vocês fazerem o download aí a partir das nove da manhã. E o lançamento oficial do jogo vai ter horários diferentes. Lembrando que esse ano o jogo lança completo. Não vai lançar com antecedência a campanha como foi ano passado, que a campanha lançou uns 4, 5 dias antes do jogo completo. Então vai tá lançando campanha, multiplayer, tudo. Eu vou tá jogando primeiro o multiplayer e num dia aí eu vou tirar pra zerar a campanha em live com vocês. Então já deixa aí o sininho ativo pra tá acompanhando tudo. Dia 24. Aqui o Xbox e a rapaziada do PC ali do Game Pass, né? Da novidade do Game Pass. Isso é uma dúvida. Ah, o Game Pass vai poder jogar o jogo no lançamento? Sim. Game Pass é como se tu comprasse o jogo, mano. Primeiro dia de lançamento tu já vai poder jogar o jogo. Então aqui é Xbox e PC, né? Que é a Game Pass. Dia 24. Aí tem essa dúvida, mano. Entre 4 da manhã e 11 da manhã. Eu acredito que essa semana eles vão largar o horário tipo... Ah, qual plataforma vai ser esse horário? Porque tá entre 4 da manhã e 11 da manhã. É tipo, é uma distância bem grande. Não tem como tu saber. O cara vai acordar 4 horas da manhã, vai ficar esperando e o jogo vai lançar às 10 da manhã. É uma coisa bem confusa, né? Acredito que eles vão estar esclarecendo isso até sexta-feira. Aqui o Playstation também, no dia 24. O mesmo horário do Xbox. E é Battle.net Steam. Aqui sim, é Battle.net Steam já tá definido. Dia 24, 9 da manhã. Então, eu não entendi o porquê disso. Entre 4 e 11 da manhã. Mas vamos lá. Vamos pro que interessa. Quem joga o pod aí há mais tempo sabe que tem aquele velho jeitinho brasileiro de antecipar as coisas. Tu vai tá trocando a região de onde tu joga pra Nova Zelândia e tu vai tá jogando com antecedência. Tu vai poder tá jogando até um dia antes. Então, no PC, no PC é um pouquinho mais complicado. Que tu vai ter que entrar no site oficial do Call of Duty. Call of Duty.com, ali o site oficial. E vai entrar com o e-mail que tu joga o jogo. Vai colocar o teu e-mail e a tua senha. Tu vai lá em região, localidade, enfim. E vai trocar a tua região do Brasil pra Nova Zelândia. Vai sair do site, vai reiniciar o jogo. O teu jogo vai tá na Nova Zelândia. Assim, tu vai conseguir tá jogando com um dia. Praticamente um dia de antecedência. Vai tá conseguindo jogar na quinta-feira, rapaziada. Na quinta-feira, dia 23, vai tá conseguindo jogar o jogo. Fazendo isso. Vai por mim. Vai na Cal que vai dar boa. PlayStation. PlayStation não precisa mudar em site nada. O único que precisa mudar em site é PC. O único que precisa mudar em site é o PC. Então, só PC que precisa mudar no site. O resto, tu vai tá mudando no console mesmo. Xbox e PlayStation, tu vai tá mudando no console mesmo. Então, tu vai lá no teu console. Configurações, localidade, enfim. Vai achar a localidade e vai colocar pra Nova Zelândia. No Xbox. PlayStation. Tu vai no PlayStation. Não é a localização que tu tem que mudar. Tu vai ter que mudar o horário, né? Tu vai mudar o fuso horário pra Sidney. Tu vai colocar Sidney de fuso horário no teu PlayStation. E tu vai tá conseguindo jogar com antecedência. Vai por mim que essa cal aí... Vai por mim que essa cal aí é certeira, mano. Só quem é da antiga sabe. Então, faz isso que tu vai conseguir jogar o jogo com um dia de antecedência, mano. Eu vou tá em live na quinta-feira de manhã e vamos tá jogando junto. Todo mundo vai fazer isso, mano. Servidor vai ter, o jogo vai tá ali. Eu não sei explicar o porquê dá certo, o porquê funciona. Mas quem é antigo do COD sabe que sempre deu certo isso, mano. Tu vai colocar tua conta em Sidney, teu console em Sidney, a Austrália ali. E tu vai conseguir jogar antecipado, mano. Fica ligado. O jogo lança na sexta, mas vai ter muita gente jogando na quinta-feira. Quinta-feira o dia inteiro já vai ter gente jogando. Eu posso dar certeza pra vocês que vai dar certo, demorou? Então deixa aquele like, se inscreve no canal aí. Tamo junto demais. É nóis! E aí E aí E aí